Pelas vias do Cariri, estou aqui no bairro Rota Alegria, aí cumprimentei esse senhor simpático, Miguel é o nome dele, seguidor do canal, é? Sou seguidor do seu canal e você não sabe. E da onde? Natural de onde? Eu sou daqui. Daqui de Barbália? É, aí eu sou de Arajara, você acabou até um vídeo lá na Arajara, sou do Sítio Sossego, Arajara, Barbália e Ceará. Eita, aí ele acionou, sabia onde trabalhava? Sim, onde você trabalha, você anda, até no Calda, tu anda, não tem uma escola, você fala, é essa escola aqui, ali no sítio Bulandeira também, eu vi que naquela época eu andava e não via nada, você vê, aí eu te acompanho. E a gente fica muito feliz, porque quando encontra seguidores assim, eu tenho o maior carinho quando a pessoa chega e encontra. Eu vejo lá em São Paulo toda entrada, eu falo, tá feio. E agora tá morando aqui não? Não. Tá só passeio? Eu cheguei sexta-feira e vou voltar dia 23. Dia 23, manda um abraço pra quem, pro pessoal aqui no canal? Ah, pra minha mulher que assiste você lá em São Paulo. O meu nome dela? Socorro. Socorro, um beijo pra você especial, que marido simpático, que maravilhoso, fico muito feliz. É, eu te vi. Eu te acompanho todo dia. Todo dia, todo dia. Aí eu falei, caramba, porque eu não gravo um vídeo lá na Arajara? Quando eu falei isso, apareceu lá. Aham, na Arajara, lá na Cidfarias, a estrada descendo ali, fiz um vídeo. Vou te falar uma coisa pra você que você não sabe. Ali onde tem o Arajara a parte, era um lugar chamado Céuzinho. Aham. Eu cansei de tomar banho ali. E aquela igreja de Arajara, não tem uma igrejinha lá na Arajara? É, eu gravo. Olha, eu fico muito feliz. Esse vídeo vai ficar aí. Hoje é dia, tô até por fora, hoje é 14. Hoje é 14. 14 de outubro de 2024, segunda-feira. Tô aqui em frente ao meu trabalho, Secretaria de Educação de Barbalha. E é um prazer. Eu encostei minha moto aqui, ó. Minha flor de Mandacaru. E você gosta de falar isso. Minha flor de Mandacaru. Você vai nesse restaurante também lá que eu fico olhando. Ai, que maravilha. Para comer essa comida aqui. Só do mesmo jeito no vídeo? É do mesmo jeito. Você não mudou nada. Alegre, satisfeita, de bem com a vida. De bem com... Tem que ser, né, não? Tem que ser de bem com a vida. Tem que ser de bem com a vida. Você que vem de um lugar tão frio, que é o Paraná, que eu conheço o Paraná também. É o lugar frio e você se adaptou muito bem num lugar quente. É, exatamente. Eu amo o Cariri Cearense. Então, você que não conhece, segue nosso Instagram e Youtube. E seu sonho é morar lá no Calda. É, então ele é seguidor mesmo. Já compramos o chão, viu? Já compramos o chão lá. Vamos construir, se Deus quiser, no tempo certo. Você gosta de morar no Calda. No Caldas, porque é água 24 horas, pé de serra. Água térmica. Inclusive, tem uma piscina lá de térmica. É, o buraco lá, que eu gosto de estar lá dentro do buraco. Ó, eu vou te falar uma coisa para você ali. Eu me batizei naquele lugar, certo? Aham. E eles falam que ali foi encontrado pelo inseto. As histórias. As histórias. Dizem que aqui no Barbalha existe o dono do engenho. Naquela época, o pessoal, quando você tinha que trabalhar 13 dias por patrão. Então, aí esse homem adoeceu, segundo o concha que eu escutei, e chamou para o capatá dele, levar ele para o sentido do jardim. Quando você é cego, você tem, você tem, é, que sente cheiro, né? O seu, 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 seu faro, como ele não é, o faro é outro nome, que você sente melhor do que nós aqui. Em vez de ele ir para o jardim, ele voltou. Como cego não veio, ele foi descendo, 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 descendo. Encontrou essa fonte. Dessa fonte, ele lavou, tomou, bebeu água e lavou o rosto e ele enxergou. Ele falou para o padre e ficou lá o caldo. Aí as histórias. Aí viu a vilazinha, o pessoal começaram a ficar, cresceram, fizeram o bom Jesus e está lá até hoje, você vê. Então, gente, é Miguel contando as histórias aqui. Gente, olha, que prazer, eu fico muito feliz. Eu vim saber o que era Barbalha lá em São Paulo, porque lá eles filmam e mandam para lá no YouTube, a gente acompanha. Aí eu posto muito que eu trabalho aqui em Barbalha. Você é... É demais. Gente, um beijo, um abraço, Miguel. Deus abençoe sua vida. Obrigado. Bom passeio para você aqui. Tá. Tá tudo de bom? No futuro eu vim morar aqui, no futuro. No futuro, pelas vias do Cariri. Encontro com seguidores. E a gente veio... Aí a gente veio se encontrar há muito tempo aqui. É, exatamente. Então, gente, beijo pelas vias do Cariri. E um abraço para vocês e seguidores. Valeu!